O que é essa roupa? É tipo a... A Ru tá ali querendo pegar também, né? É, mãe, isso aí é de mulher. É de mulher? É? É da vida de mulher. É? Não. Ele dá uma mordida. Quer ir pra onde, Rafael? Tá muito para a escondeira, porque o marido... Olha como tá caro. É pequenininho pra ele. Tem três anos. Três ou quatro. Olha o macacãozinho ali. Tem a gente. É pequenininho... É pequenininho... É pequenininho... Você pega bem. É pequenininho. Mamãe, ó! Minha vida! Minha vida! Deixa eu colher aqui, mamãe. Obrigada. Minha mãe. Mas já está aqui. Oh, oh! Você se hesitante, ó. Lá em cima, mamãe. Não pode não pegar. Não fala, filha. Mamãe, pode abrir hoje? Não pode abrir na loja. Tem que abrir em casa. Mamãe, hoje tem sapatos. Não vai tirar. Não pode tirar, não, Gi. O vasinho mexe. Não sai de mim, mamãe. Foi essa, pode? Mas, mamãe. É, mamãe. É, papá. É, pai. E essa barreira, ui, essa barreira é, ai, 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 a barreira, e para levar, mamãe, tem muitos sorpresos, mãe, eu posso abrir agora, mamãe? Não. Não. Eu só abrir casa. Só, tem que pagar primeiro. Tá bom. Olha, o Rafael ali. Mamãe. Olha, o Rafael, esse bebê leve, pode levar, embaixo, pode levar, agora eu pego, mamãe. Olha. Me tornam reais. Estou tão feliz. Hoje é dia de pai mesmo. Vamos nos arrumar? Esse dia, não se esqueça. Ficamos linda. Mamãe, eu vou dar coisa para? Não. Tchau, tchau.